Durante tanto tempo te guardei no pensamento E tudo que eu faço só me faz te recordar Me vejo preso num passado onde sei que fiz errado Fecho os olhos e a saudade vem me machucar Vivo um tanto quanto confuso, tô numa prisão sem muro Sufocado busco forças pra me libertar Perdão por ter errado, desculpe se fui fraco Só você tem a chave pra me libertar Nós perdemos tanto tempo pra viver esse momento de amor É tudo que eu mais quero, se preciso eu espero encontrar É tudo que eu mais quero, se preciso eu espero encontrar Um caminho pra nós dois Uma chance pra nós dois E chega mais pra cá, Humberto e Ronaldo Vivo um tanto quanto confuso, tô numa prisão sem muro Sufocado busco forças pra me libertar Perdão por ter errado, desculpe se fui fraco Só você tem a chave pra me libertar Nós perdemos tanto tempo pra viver esse momento de amor É tudo que eu mais quero, se preciso eu espero encontrar É tudo que eu mais quero, se preciso eu espero encontrar Um caminho pra nós dois Uma chance pra nós dois Um caminho pra nós dois Uma chance pra nós dois Pra nós dois Um caminho pra nós dois